Boa noite. Olha, és mais um dos muitos alunos da Jobra. Sim. Diz-me uma coisa, como é que está a correr o teu curso? Ou já terminaste? Já terminei, terminei este ano. E como é que correu? Correu bem, acabei da melhor maneira, consegui acabar tudo, fiz tudo direitinho, pronto. Ficou feito e bem feito. E porquê contrabaixo? O meu instrumento é a bateria, eu na Jobra estou a bateria, mas digamos que o contrabaixo é um instrumento menos utilizado por os músicos e então lá na escola não havia muitos contrabaixistas, então sempre tive um interesse pelo instrumento, comecei a tocar e depois comecei a fazer sessões cama alta e evolui cada vez mais e pronto, depois a partir daí fui sempre a tocar. E és de onde? Eu vivo em Ribamar da Lourinhã. Conselho da Lourinhã. Exatamente, portanto, e vieste aqui a conhecer o aldeamento, nunca cá vieste passar férias, mas agora acho que ficaste com vontade, não? Sim, sim, por acaso já estou cá desde quarta-feira e estou a gostar. Estou a gostar. O tempo não tem estado assim muito bom para ir para a paraia, mas estou a gostar. É sempre bom o tempo aqui, mesmo que esteja mau, é sempre bom porque a brisa que se sente deste mar, quando pisas o areal e sentes a areia nos pés, mesmo que esteja a chover é sempre bom. Claro. Oh, Nuno, eu sei que tens que ir trabalhar um bocadinho, por isso vou-te libertar, que é para ver se começamos, já não vamos começar a horas, mas dentro de alguns minutos, está bem? Queres deixar alguma mensagem para os teus amigos, para a tua família, para alguém? Pode ser, para toda a gente, conheço muita música e principalmente boa música. Obrigado.